O que ela tem de linda, tem de perigosa, tem de malvada, tem de gostosa E o vaqueiro se iludiu nessa morena, perdi até minha senha por causa dessa dengosa Teus olhos me encantou, o vaqueiro caiu, ela me enganou, puta que pariu Não faz assim com esse vaqueiro, não vê que eu me apaixono ligeiro Não faz assim comigo não, só me levou pra cama pra ferir meu coração Não faz assim com esse vaqueiro, não vê que eu me apaixono ligeiro Não faz assim comigo não, só me levou pra cama pra ferir meu coração O que ela tem de linda, tem de perigosa, tem de malvada, tem de gostosa E o vaqueiro se iludiu nessa morena, perdi até minha senha por causa dessa dengosa Teus olhos me encantou, o vaqueiro caiu, ela me enganou, puta que pariu Não faz assim com esse vaqueiro, não vê que eu me apaixono ligeiro Não faz assim comigo não, só me levou pra cama pra ferir meu coração Não faz assim com esse vaqueiro, não vê que eu me apaixono ligeiro Não faz assim comigo não, só me levou pra cama pra ferir meu coração Seu repertório mais gostoso do Brasil, se a gente tá pisada Alô minha galera do Piauí, minha galera do Pernambuco, tamo junto Achou!